Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para gravar o terceiro vídeo de uma série de materiais de estudo, de conhecimento, que os pregadores precisam. Eu separei em três níveis, básico, médio e avançado. Básico, médio e avançado. O primeiro vídeo foi o básico, eu mostrei o material básico. O segundo vídeo, o material médio. E esse é o terceiro vídeo, o material avançado. O básico para quem está começando nos primeiros passos. O médio para quem já está pregando, está desenvolvendo. E o avançado para quem já prega há algum tempo, mas precisa aprimorar e adquirir mais conhecimento. Porque nós estamos vivendo numa época que é muito difícil para os pregadores. Com tanto acesso à informação, o Google e outras coisas, outras ferramentas, até mesmo Bíblia digital. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. No primeiro vídeo, eu mostrei que pode ser uma Bíblia simples, sem nenhum recurso para começar, com o material básico que eu falei. No segundo vídeo, eu já mostrei uma Bíblia melhorzinha, com um material bem melhor de comentários bíblico, para pregadores que já estão pregando. O de hoje, eu nem vou indicar uma Bíblia. Eu poderia indicar muitos, irmãos. É que o vídeo não aparece. Eu vou subir um pouquinho, hein? Só um pouquinho, tá? Esse desfalco aqui é os livros que eu peguei aqui. Só um pouquinho. Então, perdoa aí, eu mexer com o celular filmando. Mas é para você ver. Ó. Nós aqui, o negócio é bruto. Então, esse é o material que eu tenho aqui. Tem mais do meu lado esquerdo também. Tem mais coisa aqui. Eu não vou virar que você vai ficar muito... Mas eu precisava mostrar para você. Eu tenho quase 60 Bíblias. Eu sou um colecionador de Bíblias. Eu tenho Bíblias maravilhosas. Mas o vídeo hoje eu não vou indicar Bíblia para você. Porque o material que eu vou indicar para você aqui, não existe Bíblia no mundo que te dê o recurso que esse material vai te dar. Tá bom? Então, como eu disse, eu gravei o vídeo básico, esse é o médio, e esse é o avançado. Então, eu quero começar com um comentário bíblico. Quem viu o vídeo médio, viu que eu indico esse comentário aqui, ou esse aqui. que é o Mood e o Esbir. Não sei se está muito certo se o Esbir... Às vezes, às vezes, se atrapalha na tradução. Pois, esse é o comentário que eu vou indicar para você agora. É pesado. Ó. Que é o comentário o Esbir, também. Mas, esse é o completo. Ele tem o resumido de dois livros, e esse é o completo. São seis livros. Seis livros. Eu vou mostrar para você um a um agora. Ele vem até no... numa caixinha aqui. Ó. Esse é o Pentateuco. Pentateuco, você sabe, né? É os cinco primeiros livros da Bíblia. O comentário é o cinco primeiros livros da Bíblia. Históricos. Os doze livros históricos da Bíblia. Poéticos. Proféticos. Os livros de os profetas. E tem dois do Novo Testamento. Esse é o Testamento 1. Aqui está o número 5, porque é na sequência, mas o Testamento é 1. Ó. Bem grosso. Bem grosso. E o Novo Testamento 2, que é o sexto livro da série. Então, você conhece o comentário aqui, irmãos. Não existe Bíblia de Estudo que seja melhor que isso aqui. Não existe. Como eu falei no vídeo 2, a Bíblia de Estudo, por mais grossa que seja, uma das mais grossas que eu tenho é essa aqui. Que é a Bíblia de Estudo do Spurgeon. Eu tenho a Bíblia do Spurgeon e a Bíblia de Estudo do Spurgeon. Não tem como ter todo esse comentário. Nem a metade. Nem 30%. Então, você tendo esse comentário aqui, você vai pegar um livro da Bíblia. Eu estou agora fazendo um vídeo para pregadores avançados, você sabe disso. Você vai pegar um livro da Bíblia, você vai procurar aqui o livro. Se é nos Pedateucos, está aqui o livro. Se é nos Históricos, está aqui. Se é no Poético, se é nos Profetas, se é no Novo Testamento, no começo ou no final. E vai estar todo o comentário ali. Tem até divisões, tópicos. É mamão com açúcar. E eu estou agora trazendo um vídeo avançado. Você vai precisar também de um ótimo dicionário. Um ótimo dicionário. E eu tenho esse aqui. Novo Dicionário de Teologia. É um ótimo dicionário. Maravilhoso. Aqui você vai... Tem mais de 630 artigos. Irmãos, aqui vai te trazer muita explicação tremenda. Também tem um manual. Esse é um manual de Teologia Mood. Muitos temas da teologia. Vai te trazer explicações, doutrinas. E uma teologia sistemática também contemporânea. A mesma coisa. Vai te trazer muitas coisas sobre doutrinas, sobre as doutrinas de Deus, nomes de Deus. Muita coisa que você precisa saber está nessa teologia sistemática contemporânea. Então, juntando esses três aqui, olha só. até é difícil pegar. Olha, Grosso. O que você vai ter de conhecimento? Se juntar eles todos aqui, você vai ter um conhecimento vasto. Eu vou mais ou menos falar o preço aqui. Eu não sei se certo. Faz um tempo que eu comprei. o comentário bíblico expositivo, o Isber. Esse está mais ou menos uns 300, 300 e poucos reais. É de 300 para fora. Entre 300 e 350 reais. Esses outros livros que eu te mostrei aqui, eles devem estar... O novo dicionário deve estar uns... quase 100 reais. Eles... valem uma média entre 70 e 100 reais. Então, você vai ter aqui mais ou menos... Eu vou te estando por baixo, irmãos. De investimento, 600 reais. Alguém pode pensar, meu Deus, 600 reais... É muito dinheiro para ser pregador. só atrás de mim aqui, que eu mostrei para você, que eu ergui o celular aí, eu devo ter uns 7 mil reais de investimento. E não é grandes coisas, não. Tem gente que investiu muito mais do que eu. Entendeu? O próximo investimento que eu quero investir custa mais de mil reais. que é o comentário da Bíblia de Gênesis Apocalipse, de Champion. A Bíblia é comentada versículo por versículo. Se eu não me engano, é 13 ou 14 livros. Está mais de mil reais. Quando lançou, era mais de 2 mil. Então, para ser pregador, você tem que investir. Senão, você fica para trás. Tá bom? Então, essa é a terceira dica que eu vou dar para você. Eu não vou dar uma dica de Bíblia, porque Bíblia, se você tiver isso aqui, qualquer Bíblia serve. Pode ser uma Bíbliazinha aí de capa dura aí, revista incorrigida. Com esse material aqui, você vai ter a melhor Bíblia teológica, a melhor Bíblia comentada que você possa ter. Tá bom? O Isber tem uma Bíblia dele de estudo. Essa Bíblia não tem, né? Eu quero adquirir essa Bíblia. Mas a Bíblia dele, perto desses livros, não é nada. Porque lá vai ter um resuminho. Entendeu? Como esses dois dele aqui, que é o resumo. Eu tenho muitos outros livros aqui, muitas coisas, mas eu separei aqui o básico, médio e avançado. Esse é o avançado. Você com material desse, você vai longe. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Espero que gostou. Se gostou, dá o like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Venha fazer parte da nossa família, em nome de Jesus. Fica com Deus e até os próximos vídeos.